A Polícia Federal deflagrou a Operação Segurança Legal 7 e fechou cinco empresas aqui do Amazonas de segurança privada que estavam atuando de forma clandestina, três em Manaus e duas no município de Itabatinga. A Operação Segurança Legal 7 foi deflagrada em todo o país e contou com 502 policiais federais. No balanço geral, 449 empresas de segurança privada foram fechadas no país. De acordo com a PF, essas empresas não tinham a documentação exigida por lei para esse tipo de atuação. Aqui no Amazonas, a maioria dessas empresas atuavam em condomínios, casas noturnas e também em restaurantes. No Brasil, para atuar em segurança privada e contratar seguranças e vigilantes, é preciso uma autorização da Polícia Federal. A Operação Segurança Legal continua em todas as capitais brasileiras.